A CIDADE NO BRASIL Bom, na nossa trilha de hoje, Juventude Política e Cidadania, você aluno, você que é cidadão, você que é cidadã, aluna, tem que aprender e saber quais os seus direitos e deveres na nossa sociedade. Ei, não é só direito, não. Você tem mais dever do que direito. É, garoto, você tem que interagir, ser conduzida pelas discussões que a sociedade acaba mandando, porque você, querendo ou não, é um ser político. Você, talvez, não goste de política, da politicagem, da política partidária, mas o próprio homem, ele é um ser político. Porque quando ele tem uma convivência em sociedade, na escola, no bairro, na rua, na igreja, você faz política, porque a política é uma interação social. Saber disso? Na trilha de hoje, irei abordar com vocês sobre o federalismo no Brasil. Como é que funciona? Como é que é regulamentado? Como é que é estruturado esse federalismo? Quer vir comigo? Então, põe na tela, siga comigo. O federalismo no Brasil. E aí eu trouxe essa imagem, esse mosaico de imagens de Brasília. Porque Brasília é o grande centro do poder político e econômico do Brasil. É a sede administrativa. A primeira sede foi Bahia, a capital política do Brasil. Depois foi o Rio de Janeiro e hoje se torna Brasília, devido a Oscar Niemeyer, o JK tem construído Brasília para esses fins. Para ficar bem centralizado, para poder resolver os problemas dos estados. Então, vamos lá. O federalismo no Brasil é uma forma de organização política. Opa, eu não tinha colocado aqui a minha caneta. Está aqui. Pronto. O federalismo no Brasil é uma forma de organização política em que o poder é dividido entre o governo central, que é representado pela União. Ah, quando se fala assim, essa aqui é a terra da União. Terra do governo federal. Quando você, essa aqui é da União. É do governo federal. Pronto. Muito simples. E os governos estaduais. Os governos estaduais serão representados pelos estados. Ah, esse aí é o federalismo no Brasil. Essa forma de governo, ela foi estabelecida na Constituição Federal de 88. E é baseada na ideia de que cada estado da federação é uma entidade autônoma. Por que que eu falo isso? Por que cada estado também tem a sua Constituição estadual? Lembro e repito que não pode ter leis maiores do que as leis federais. As constituições estaduais, elas são criadas mediante a Constituição Federal. Ok? Ela não pode criar uma lei que a União, que o governo federal, não venha a cumprir. Então, não pode. Com sua própria Constituição, Assembleia Legislativa e governador. Tem poder para criar leis e políticas públicas em suas áreas de competência. Então, o que compete ao Estado? Isso, 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 isso. O que compete à União, que é o governo federal? Isso, 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 isso. O que compete ao município? Está vendo? Então, cada um no seu quadrado e com as suas responsabilidades. Com as suas casas legislativas. Pode ser a Câmara Municipal, pode ser a Assembleia e pode ser o Senado. Está bom? Então, avançamos. Olha aí. A União, ela é responsável por temas de interesse nacional. Quando se fala União, governo federal. E aí eu tenho como abrangência a defesa, as relações exteriores e as políticas macroeconômicas, entre outros e outros benefícios. Quando se fala política e econômica, é a questão da valorização dessa moeda, da economia, tudo isso tem tudo a ver. Então, o governo nacional, o interesse maior dele está concentrado aqui. O federalismo é uma forma de descentralização do poder político e do poder também administrativo, que permite a participação dos estados e municípios na governança do país. Na falta de recurso, se o município não consegue gerar muitos recursos, o governo federal e o governo estadual acabam completando esses recursos. Vejam, o federalismo no Brasil foi adotado em 1891 com a primeira Constituição, após a proclamação da República, que vai substituir o regime monárquico. Naquela época, Dom Pedro II era que governava a monarquia, que era o segundo império. Essa Constituição, a última Constituição, chamada de Constituição Cidadã, em vigor até os dias atuais, reforçou o ar do Estado brasileiro e ampliou as competências dos estados e do município. Digo e repito, já está ultrapassada. Se você pegar a Constituição de 88 até os dias atuais, vai dar 30 e poucos anos, não é isso? 88, 98, 2008, 2018, isso. Agora, em 2028, vai ser 40 anos. E muitas regras acabaram mudando. Vejam, a divisão de poderes é feita por meio de uma lista de competência, que define quais são as áreas em que a União, o Estado e os municípios podem legislar. O que é competência do município? O que é competência do Estado? O que é competência da União? E aí, tomando isso como base, acabam tomando suas decisões. Algumas áreas são exclusivas da União, isso é fato. Outras são de competência compartilhada entre Estado, município e União. Por exemplo, a saúde e o meio ambiente. A saúde e o meio ambiente são competência exclusiva dos Estados e do município. A educação, transporte urbano, município e do Estado. Principalmente, o governo federal ou a União, ele acaba colaborando, na medida do possível, do que precisar. Tá bom? Por isso que o piso nacional da educação, o aumento do piso, quando parte do governo federal, o governo estadual tem que implantar, porque é uma lei que vem de cima. O município também tem que comungar disso. Tá certo? O federalismo é um mecanismo importante para a promoção da democracia. Pensa numa palavra que é muito usada, mas não é seguida no pé da letra. Muito bonita, na teoria, mas na prática não. A descentralização do poder político e a administração permite que os cidadãos tenham maior acesso aos governantes. Opa! Será? Permite. Os caras ficam intocáveis, incomunicáveis. E participem mais ativamente da tomada de decisões. Era para ser isso. Por exemplo, o governo do Estado vai dar aumento ao secretário. Com qual permissão? Ele pediu a permissão enquanto cidadão? Eu só tenho voz no meu voto. Mas ele disse, não, eu não vejo necessidade o cara ter aumento. Governo federal, a mesma coisa. Então, o cidadão, ele é utilizado, ele é massa de manobra, infelizmente. O federalismo, ele favorece a diversidade cultural e também regional do país. Uma vez que cada Estado tem suas próprias tradições e costumes. Nós já vimos isso lá atrás em uma outra trilha, lembram? Pois é. Dizer que você tem acesso aos governantes, que nada. Vai marcar uma visita ao governador? Vai marcar uma visita à Assembleia? Vai falar com deputados? Você não tem acesso. É através de agenda, é disso e daquilo. Vai dar ideia. O cara aceita. Infelizmente. Fizeram da política um cabelo de emprego. E alguns, carreira. Infelizmente. Então, é isso, aluno, que você tem que ter essa noção da política. Você, enquanto cidadão ou cidadã, tem que interagir. Tem que ler. Tem que correr atrás. Tem que buscar informações para obter esses conhecimentos. Senão, você fica vagando. O federalismo no Brasil também apresenta desafios, como as desigualdades regionais e a falta de recursos financeiros para os estados e municípios mais pobres. Nós temos municípios pobres? Temos. Recursos chegam? Talvez sim, talvez não. Se chegam, não é repassado. Foi para onde? A política, então, que vai punir os políticos. Então, se não há uma punição, fica por isso mesmo. A divisão de poderes entre as diferenças e associações do governo pode gerar conflitos e dificultar a implementação de políticas públicas. Porque, se o governo federal envia um dinheiro para o Estado, o Estado não aplica, o Estado tem que ser punido. Na verdade, o representante do Estado tem que ser punido. E, muitas vezes, na camaradagem, os caras deixam passar. Nessa imagem, nessa charge, está aí, ó, essa diferença social. Enquanto crianças estão num ponto de ônibus esperando o seu ônibus escolar para ir para a escola, eu tenho uma outra criança que está ali, ó, esperando o carro do lixo, trazendo aí os resíduos para poder fazer ou buscar algum tipo de alimento. Infelizmente, é assim. Professor, isso vai acabar? Nunca, nunca, nunca. Não se iluda, aluno, não se iluda. Sempre vai haver esse tipo de comportamento. A ideia era acabar com isso. A ideia é que todos pudessem viver de forma tranquila, harmoniosa, mas não é bem assim. Alguns aspectos negativos do federalismo no Brasil. Desigualdade regional. Se você for comparar o Amazonas, o Nordeste, existe vantagem? Existe, mas também existe desvantagem. O federalismo, ele pode acentuar as desigualdades entre as diferentes regiões do país, uma vez que estados e município, mais ricos têm mais recursos e capacidade para oferecer serviço público de qualidade. Você chega, por exemplo, aqui no município de Sorriso, no Mato Grosso, nossa, o ônibus vai te buscar na porta da casa. Existe uma interação da sociedade, mas tem estado e município que o dinheiro some para investir em infraestrutura, em merenda escolar, isso e aquilo. E muitas vezes o que se tem é que os gestores não são punidos. Ainda se recandidata e continuam. Parece que no Brasil, quanto mais pior, melhor. Parece que é isso. E não pode ser assim. Viu, aluno? Estados ou municípios mais pobres podem enfrentar dificuldades financeiras e têm menos capacidade para oferecer serviços essenciais, como saúde e educação. Em alguns municípios, por exemplo, você deixa a sua cidade porque não tem emprego. Você vai procurar outros centros para poder ter serviço. Conflito de competência. Como as competências são divididas entre as diferentes esferas do governo, pode haver conflito sobre quem é responsável por determinadas políticas e serviços públicos, podendo atrasar a implementação de medidas importantes. É como você viu aí. Nós passamos por um período da crise do Covid. Ah, o governo envia oxigênio para os estados. Não chega, não aplica. Cara, aí pessoas são ceifadas suas vidas. E ninguém acaba assumindo. E só quem se ferra é quem vai embora. Infelizmente, olha aí. Nessa charge também. Boa notícia. Água e sabão podem substituir o álcool em gel e higienização. Legal, onde a gente pode achar água? Se nem isso tem... O cara está falando álcool em gel, sabão, se o cara não tem nem água. Entendeu? Então, é isso que muitas vezes deixa o cidadão impotente para resolver os problemas. Porque, mesmo que ele mora numa favela, mesmo que ele more em um bairro distante, que não tem infraestrutura, mas ele é um cidadão. Ele paga os seus impostos, tá bom? Ele paga. Ele é um cidadão. Ele tem registro. Então, ele merece essa atenção. Hoje não acontece. Dependência financeira. Isso pode levar a uma situação de dependência financeira que pode limitar a capacidade dos governos locais de inovar ou gerar receitas próprias. Isso acontece. Aí, se você for viver só com o dinheiro do repasse do governo, o município, o estado tem que gerar receita própria, isso. E aí você vê aqui dois Brasis. Olha o Brasil aqui no mapa. Olha o Brasil aqui no mapa. Perceberam? Eu tenho aqui dois Brasis. Uma com uma estrutura bem bacana e a outra favelada. que não chega, não chega o recurso. Quando o dinheiro sai, ele vai se perdendo ao longo. Por quê? Existem os atravessadores, pessoas mais intencionadas. Professor, isso vai acabar o dia? Eu não sei, cara. Eu sou utópico. Eu, literalmente, a minha opinião, eu penso que não. Isso está na cultura do ser humano, né? De querer se dar bem às custas da desgraça do outro. Vejam. Burocracia e ineficiência. Essa complexidade do federalismo pode levar a um excesso de burocracias e atrasar a tomar decisões importantes. O que pode causar ineficiência da implementação de políticas públicas. Começa um projeto. O projeto começa em um bilhão. E aí começa a haver os atravessadores que vão onerar, vão aumentar esses valores. Pensar que não. Quem vai pagar a conta é o contribuinte. Aí vai para cinco bilhões. Para onde foi o restante? Sabe? É uma conta que não fecha. Desigualdade social é isso. Filho, comprei um iPad para você. Aí a mãe fala, filho, você vai e pede. Ou seja, você vai pedindo sinal. Corrupção. Esse é o câncer do Brasil. A descentralização do poder e a autonomia dos governos locais pode criar oportunidade para corrupção. Especialmente quando os controles e fiscalização são ineficientes, são insuficientes. Esses são alguns dos problemas que o federalismo acaba enfrentando. Olha a charge. Mas o senhor não dizia em sua campanha que era adepto do combate à corrupção? Bom, adepto, mas não praticante. Infelizmente. Então, esses elementos que nós chamamos de político, o cara que representa o povo, ele já entra com mil intenções. De se dar bem. E aí o cara tem algo ilícito, onde ele entra para poder defender ou legislar em causa própria. cidadão? Cidadão que corra atrás. Bom, essa aí é o federalismo do Brasil. Tem que consertar muita coisa. E aí eu parto para a atividade. Federalismo no Brasil. Olha só essa questão. O funcionário público que deixa de praticar ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido de indivíduos de fora da administração, ele pratica o quê? A. Peculato. B. Tráfico de influência. C. Concussão. D. Corrupção passiva privilegiada. Letra D. Letra E. Facilitação de descaminho. A resposta é isso aqui. Concussão. Concussão. Sabia. O peculato e traves de influentes vai ser outro sentido. Vem para mim? O federalismo no Brasil. Aluno, eu sugiro que você leia, pesquise mais para poder aprender como é que funciona toda a engrenagem da nossa nação. E eu tenho certeza que você irá se surpreender com muitas informações. Em todos os sentidos. Eu fico por aqui e aguardo vocês, quem sabe, em uma próxima trilha. Tchau, tchau. Tchau.